Os Librianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, viu? Espero que aqui em nossas previsões tenha muitas notícias boas pra você neste mês de outubro de 2019, viu? Vamos saber então aí como é que será o amor pra vocês, Librianos. Tenergia positiva. Sorte e proteção pra vocês. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui da chave. E a carta dos ratos, viu? Primeira semana aí pra vocês, Librianos, no amor, sai a carta da chave. Ela fala que você tá no controle da situação. Então você tá muito disposto em seu relacionamento, né? A pensar realmente qual a melhor direção a você tomar aí com firmeza. A direção aí se vai firmar o seu relacionamento ou não. Então é um momento também de decisão e que você tá muito ciente do que você tá querendo aqui em relação ao amor nessa primeira semana de outubro, viu? Segunda semana aqui de outubro, Librianos, no amor, saiu a carta dos ratos, né? Então você, Libriano, que tá em relacionamento aí, né? Cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a energia de vocês dois, viu? Mas vocês estão com... né? Deixa o amor vencer essa situação, né? Outras coisas também, diz aqui, cuidado. O local que você anda aí, né? Os locais que dá com furto e roubo aí pra vocês aí, Librianos, nessa segunda semana de outubro, viu? Vamos saber agora, trabalho lá, primeira, segunda semana, saiu a carta aqui da torre e a carta da árvore. Essa primeira semana no trabalho aí, a carta da torre, ela sempre fala de reclusão, né? Você é sentindo-se um pouco cansado, mas também é uma fase de aprendizado, né? É um momento que você vai estar muito introspectivo, pensando muito, principalmente você, Libriano, é desempregado, né? Mas é um momento também de aprendizado, né? Você se conhecendo mais e aproveita pra estudar. Quando chega a melhor oportunidade, você também tá bem preparado, viu? Já aqui, ó, na segunda semana saiu a carta da árvore. Ela sempre fala assim, raiz esforte, firme. Então, você, Libriano, né? Pode ter muitos resultados aí, uma proposta de trabalho pra você, você desempregado, e numa área que vocês gostem de atuar também, né? No seu trabalho aí, você, Libriano, trabalhando, é um momento que vocês estão produzindo muito no trabalho de vocês, podendo aí entrar dinheiro na vida de vocês, até com ganho extra pra vocês aí, Libriano, nessa segunda semana aí de outubro, ok? Vamos saber da saúde. Energia positiva. Primeira, segunda semana. Você viu a carta aqui do cachorro e a carta do buquê. Primeira semana na saúde, a carta do cachorro aqui, ela representa, né? Fidelidade, né? Ela representa bem que você, nesse momento aqui, ó, dessa primeira semana aí de outubro, você tá rodeado de pessoas amigas, de companheiros, de parentes, então você tá rodeado com energia muito boa aí, né? Tanto que o seu lado espiritual tá muito forte, energia muito boa, viver num momento de alegria. Tanto que, pra afirmar isso que eu tô falando aqui, saiu a carta do buquê. Então, ela diz que você tá com um momento de muita paz, né? Então, o lado espiritual, você tá muito ativado, né? Com pessoas amigas, momentos de alegria. Então, o espírito tá bem, a mente e o corpo agradece também. Então, você vivendo um momento, aproveita esse momento muito, né? E, quem sabe aí, você buscando também alternativas, já que você tá muito disposto, com muita energia, né? Você tá sempre alternativa, você mandar essa qualidade de saúde, só porque exercício, dieta e meditação aí, viu? Procure sempre alternativa pra você manter, já que você vai tá com a saúde excelente aí, viu? Se é novo no canal, se inscreva, dê seu like. Gostou do vídeo, ó, ativa o sininho também. Gostou do vídeo, dê seu like, né? Muito obrigado, né? E volte sempre, Libriano.